Cadê o que que tem aqui, véi? De tirar de roubada, hein? Nóis tira recarinho ou eu vou de recarinho, véi? Alguém quer ir de Yumi? Vai, eu vou de Yumi, eu vou, eu vou, eu vou. Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo fazer essa bomba aí. Bora, 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 bora. E a runa, putz, vou ter que olhar... Eu não sei qual que é qual, véi. Deixa eu dar um... Uma pesquisa aqui, véi. Ó, o maninho lá pegou Predator, véi. Acho que eu vou assim mesmo, na real. Gente, estou pensando em fazer uma tatuagem do Chaco no braço. Será se fica pica? Faz ele um sorrindo e um triste, mano. Vai ficar brabo. Verdade, mano. Um Chaco, em cima escrito chora agora e embaixo rir depois. Vai ficar insano. Nossa, vai ficar muito louco. Chora agora e rir depois e dá uma pegada. Em Sorocaba a polícia gosta de ser, mano. Gosto, né? Ele até tira foto. Não, ele tira da pele mesmo da pessoa pra levar pra casa. Valeu, baixorzinho. Isso, velho. Mano, vamo no top lá, viu? Já tô aqui, tá? Encosta, encosta. Que isso? Caralho, véi. A carinha é muito forte, véi. Nois! Você tinha curinha? Quase, hein? Não tinha. Podia ter pegado o shieldzinho. Fazer a mesma briga daquele maninho lá, véi. Consigo chegar no cara? Ó o galinho, ó o galinho. Boa, tropinha. Dá aquele leve reset aqui. Mas não vai deixar não, hein? Nós mata. Corre, 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 corre. Já quase taquei a runa, fi. Essa aí vai voltar. Nice. Ai. Uuuu! Echo full! E aí? E aí? Vou colar, vou colar, gatinha. Sustenta, sustenta, sustenta. Ai, que merda isso. CK ela, ela flashou, velho. Eita, boba! Que, dedé? Caralho! Que, 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 que? Tô sem, tô sem, tô sem. Ai, tentei salvar a suave. Ai. Partindo que eu... Não consegue? De jeito nenhum, que eu já vou nele, ó. Voltei, voltei, voltei. Você mata agora. É você, é você, é você batando. Aí, velho. Tem um recarinho vindo ali, vai curando. Opa. Vai curando, vai curando, tem muito. Tem ou não tem? Nossa, tem um Arie que subindo, tem um Arie que subindo. Ó, corre. Morreu. Morreu nada, filho. Me vão. Essa jungle vai ficar... Entra, ele me girou pra dar shield. Ah, mano. Você perdeu? Ele... Ah... O fear. Que lantra. Corre muito, dog. Ah, mano. Toda hora. Mas só não ficar forte, calma. Eu quero esse chapéu, mano. Deve achar na internet. Deve ser muito difícil, não. Ai, sabia que eu ia conseguir cancelar o tiro. Deve ser muito rápido, velho. É, muito forte, velho. Muito forte, muito forte. Ecarim, Yumi... Será que é o combo mais forte do... Urf? I don't know. Alguém manja combos roubado do Urf, galera? Pra fazer em duas pessoas? Zed, Yumi. Jim, Yumi. Legal. A maioria é com Yumi, né? Aqui o Yumi tá roubado, né? É verdade. Ixi! Ixi! Chapou o globo, hein? Ai, agora eu que chamei. Chapou o globo, não. Você vai ver com o item que eu vou pegar agora. Eu acho que não morre mais, não, velho. Não. Toma aquele varo lá. Keino, Yumi. Vai rolar, não. Vara 1. Vai pra casa. Desimblante agora, é isso, não é? Desimblantezinho, acabou. Agora o barato fica de verdade, velho. A cora da Yumi é nerfada em Urf, velho? Porque tem uma hora que eu vou desecurando um pouquinho, velho. É, acho que é o 80% reduzido. E o... Caramba, e o Kodai é quanto, Ixi? Boa. Ué! Ué! Nem fudendo, velho. Tem que ver com o cara... Vai subindo, vai subindo. Nossa, o que aconteceu? Cê... Cê... Sei lá, cês foram longe. Caralho, Galinho. Achei que nós íamos lançar a braba ali. Galinho tá 10-1, velho. Ah, não. Ah, vamos lá. Ó o Abildo do Galinho, velho. Pô, é essa, velho. Tá dando bom. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Kate, Kate, Kate. Nossa, a Caitlyn foi parar no PQP. Mano, cê salvou ele, viado. Quem? Tá morto, pô. Caitlyn? O Veigar. Cê entrou na frente da URT. Ah, eu salvei ele desde... Salvei ele. Frente da URT da Caitlyn. Aham, nem deu problema. Olha lá, isso que chama de cagada master, ele falou, velho. Nossa, acabaram com medo. Imoral, né, velho. Ah, tá vendo que começou a ficar imoral? Nossa, muito roubado. Tô com medo dele ter URT, mil, tá na torre. Nossa, que cê tá quase sem vida ainda. Vamos lá pegar o itemzão do GG aqui agora, mano. Só seguir. É, muta na garupa, gatinha. Eu no cozinho. Ó o louco, né? Cuidado pra você não perder a parada lá. Flash é esse cidadão, governador. Vamos buscar ele lá, ó. Aqui, ó. Nossa, eu tirei um Pocotó até aqui, velho. What the fuck? Ó o Penta, ó o Penta. Ó o Penta. Chama no Penta. Chama no Penta. Chama no Penta. Parece que eu salvou mais essa mesmo. Que hora que a reunião lá, Dizika? Vai dar live. Mas depois da live, tipo, 18 horas ou 18 e meia? Hora que quiser. Ah, é? Ah, então tá suave, velho. Eu vou morrer vendo. Eu vou morrer vendo. Por quê? Entra aqui, não, papai. Eu tava lutado, porra. Mas é só eu ser ou a Doutora também vai tá? Eu queria era comer, mano. O lanche agora era o Dream. Rafael, obrigadão pelo sub, viu, dog? Só um lanche agora, hein, mano. Nossa, nem fai. Mas aqui não morre mais, velho. Pode ir. Morre mesmo não. Não é engraçado o GP falando barril. Barril! É tipo assim. Você é bom, mano. Caralho, você é um bom GP, mano. Fala dele, cara. A little conversation. Mano, que bagulho ridículo, velho. Recarinho, velho. Se divertem aí, né? O barato não morre, velho. Que bagulho paia, velho. É paia, tá ligado, velho? Mano, é um fácil. O cara é muito bom. Esse cara fica brabo, velho. Paia, hein, mano? Qual que é o outro item de dano? Você aí, ô? Dá vontade, Galinho. Fofinho, velho. Pode pegar, pode pegar. Não é isso, velho. Não é isso, Galinho. Eu não morro mais não, mano. Não morro, não morro. Não é isso, Galinho. Yummy, yummy. Valeu, Halkizada. Obrigado pelo sub. Vamos dar um penta aqui, que o Galinho falou que se desse penta era 10 subs. É outra partida, não foi? Ah, não é, nessa não vale nada. Foi nessa. Foi nessa, Galinho. Nessa aqui, nessa aqui. Alguém do chat aí, mano. Quem se dispõe? Demorou, então. Pode ser o Dezica. Não, Dezica, Dezica. Vai fora. Vai fora. Se fizer a boa, herói, velho. Tô devendo um banco aqui. Hoje é dia 2, o moleque pegou o salário ontem. Mano, hoje é feriado, Dezica. Ué. Mas a boa, mano. É feriado, velho. Mas a boa, mas a boa. Não vai buscar o B. Azar do feriado. Ai, fora, moleque. Olha, é, Doug. É feriado aí, Doug. É louco, hein. Que vira, Doug. Desumilde, você não era assim, não, mano. Tio definado, pô. Vamos finalizar esse bolso seu aí. Mano. Parece teu peru. Olha esse aqui. Acho que eu dou em cá nele. Se liga. Ah. Ai. E aí, penta nunca, porra. Mata todo mundo. Pois é, eu tô... E aí, vai sair, não? Penta nunca. Ah. Bem grava. Bem grava. Vai, porra. Na cara que dá pra virar, né? Agora eu tô sentindo que o rei Karim da passada tava sentindo. Paroma. Pior que eu vou chegar lá, viu, dogs. Tamo junto, Marquinhos. Tamo junto, chat. Dezica. Valeu, valeu. Um abraço e um beijo pra galera toda. E um bom final de noite feriado. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Obrigado. Fui, tá? Valeu, Dezica. Obrigado, galera. Um abraço e um beijo pra vocês. Tchau.